Olá pessoal, tá querendo um notebook barato para estudos? Então que tal esse notebook compact empresário 420? Ele vem equipado com processador Intel Pentium N3700 com 4 núcleos físicos e 4 threads a frequência de clock de até 2.40 GHz a placa gráfica integrada é uma Intel HD Graphics que tem frequência gráfica de até 700 MHz a memória RAM de 4 GB on-board com barramento DDR3 o SSD tem um total de 128 GB parte dele é usada pelo sistema operacional Windows 10 Home a tela LCD retroiluminados por LED tem 14.1 polegadas com resolução HD e é uma tela com painel TN o Wi-Fi dele é compatível com rede sem fio IEE 802.11 BGN e tem o Bluetooth 4.0 entre as portas você vai encontrar uma mini HDMI duas USB 3.0 uma porta de áudio e um leitor de cartão micro SD a webcam possui resolução HD de 720 pixels e o teclado em português com 83 teclas lembrando que não tem o teclado numérico integrado a bateria tem duas células com 4.800 mAh este é um notebook que pesa 1,3 kg aproximadamente e que você pode levá-lo a qualquer lugar sem dificuldades essa é a dica de hoje links na descrição com mais informações finalizamos por aqui forte abraço e até a próxima